Ninguém é o meu amor, eu tenho muito o meu caral Mas não tem valor de novo, só quer ela, não é se você chora Quantas vezes cana, quantas vezes cana Eu te desenhei um papel de manhã Não tem valor de novo, só quer ela, não é se você chora Quantas vezes cana, quantas vezes cana Eu te procurei, gente é igualar Não vou maravilhar, só quer ela, não é se você chora Só quer ela, não é se você chora Tem que fazer um passeio assim, vai Já se acabou Agora, vai, a mão só se acaba Aí, subiu um abraço, cadê o que faz e vamos lá Ai, 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 ai Ele fez um cara com uma voz desse tamanho, com uma voz linda, ganha o Brasil, os caras tinham que gravar com o prato, uma gravadora, mas tudo bem, ele fez um sucesso assim, um cara com uma voz desse tamanho, com uma voz linda, tudo bem, ele fez um sucesso, isso, não tem várias coisas que você não vê, não dá pra entender, não dá pra idade em você, o povo me mata, o sonho que nos faz, Podem acolher em você, pensando em você Você é sufrido, sair daquelas velhas caras Só se convencer, viver Nunca só não, não dá pra entender Mesmo pra você, o amor ao mar O sonho que nos faz ver Eu olho pra você, você não me quer mais Eu pego em suas mãos e não me enganar Vem cá, reconheçado, abraço E no primeiro beijo Vamos lá, Dixi! E o mundo que me parece não sonhar Você foi o meu amor Eu não vou ao ar para você E você vai desatar Me iludir Eu vou amarrar e vou amarrar Eu vou amarrar e vou amarrar Você é um seu da dobra, o jeito O mundo vai fazer O seu dobra, o jeito O seu dobra vai desabar Você não sabe? Vou pedir a solução, mas eu não vou embora Mas eu vou aderir Eu vou aderir que ninguém sabe o que é dele Eu vou aderir Eu não sei o que é o senhor, o senhor Porque eu não Quando eu pego a noite, eu pego aqui Eu vou aderir A situação Minha anisão Minha anisão Amém. 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 Amém.